Olá, o programa Pesquisa em Pauta vai abordar os métodos de análises biomecânicas, que são avaliações quantitativas nos esportes e na dança, com os objetivos de melhora de desempenho, prevenção e recuperação de lesões e garantia de qualidade de vida aos atletas e pessoal da dança, aos bailarinos, após o encerramento das suas atividades. Hoje a convidada é a professora Natália. Muito obrigado pela sua participação, Natália. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória acadêmica, sua formação em ciência e o que fez você vir procurar a Unicamp para o seu doutorado. A princípio eu fiz a minha graduação, sou formada em Educação Física, fiz a graduação em outra instituição que não a Unicamp, sou formada pela Unicamp. Desde o início da entrada na faculdade eu já tive esse despertar para a ciência. Então, busquei iniciações científicas desde quando eu entrei, fiz algumas ao longo da graduação e isso fez com que eu tivesse essa vontade de seguir essa área acadêmica, essa parte da pesquisa que sempre me encantou muito. Então, eu parti para o mestrado, fiz o mestrado com a professora Fúlvia Gobato, que é nossa parceira, né, Sérgio, até hoje, no doutorado. Meu mestrado eu fiz na área da fisiologia, do exercício. A gente trabalhou com o pessoal da canoagem, então agregou a fisiologia, você auxiliou bastante nesse caminho que eu percorri lá e por isso surgiu essa conversa de a gente estar fazendo esse trabalho no doutorado. Então, eu fiz um tempo de estágio aqui no laboratório com vocês e surgiu ideias de projetos para doutorado. Então, foi esse o caminho que eu percorri até chegar aqui na Unicamp. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente a respeito desse projeto, um pouco diferente do que você fez no mestrado. Afinal, você sai da fisiologia para vir para a biomecânica, mantendo, lógico, essa parceria com a professora Fúlvia. Dentro da fisiologia, você vai conseguir continuar levando isso junto. Mas o que a biomecânica veio contribuir, o laboratório, dentro desse seu projeto? O que é o projeto e quais são as suas perspectivas a respeito do seu projeto? O meu projeto é avaliações biomecânicas e fisiológicas em atletas de futsal. Estamos acompanhando uma equipe de futsal ao longo de uma temporada de treinamento. Escolhemos as avaliações fisiológicas e biomecânicas, que elas vão servir de suporte para esses atletas, desde o início até o fim, para que eles desenvolvam a melhor forma desportiva. Pela biomecânica, a gente está utilizando o isocinético, que é um aparelho que a gente está avaliando força, potência. Na fisiologia, a gente está trabalhando com lactato mínimo, que vai ver essa capacidade aeróbica e anaeróbica dos atletas. Então, essas duas variáveis escolhidas por nós no trabalho, ela vai auxiliar e são variáveis determinantes na modalidade. Então, tanto a potência, a força, como essa resposta energética na modalidade. E como é que os atletas, a comissão técnica lá do Indaiatuba, o pessoal do Indaiatuba que nos recebeu tão bem, como é que eles estão aceitando, como é que é a aceitação deles, como é que é o interesse deles a respeito dessas análises? E como é que você faz essa busca do problema dentro da necessidade deles? E como é que você faz com os resultados dessa pesquisa, retornando para eles essa informação? Então, nossa conversa, a princípio, foi com o preparador físico de Indaiatuba, o Ricardo, e posteriormente o André, também está fazendo parte desse trabalho. Nós avaliamos os atletas logo no início do treinamento deles, nessas duas variáveis que eu citei. E a partir dessas avaliações, a gente respondeu para eles o estado dos atletas. E a partir disso, eles tiveram a oportunidade de prescrever o melhor treinamento nas deficiências que os atletas estavam apresentando. Ou manter o que estava bom para aquele momento, ou alterar para que fosse encontrada a melhor forma esportiva naquele modelo, naquele momento do treinamento. Vamos fazer essas avaliações em vários momentos. Então, fizemos uma no início, fizemos outra após sete semanas. Agora, no início, no meio de junho, tem mais uma e, posteriormente, temos mais duas pré-agendadas. Então, essa nossa conversa com eles é justamente para auxiliar os problemas que eles têm na prática. Então, eles vêm com a deficiência ou com algum problema a ser solucionado. A gente apresenta os métodos de avaliações, que no meu caso são o isocinético e o lactato mínimo. E, a partir desses resultados que eles encontraram, eles vão prescrever o treino que seja ótimo para os atletas naquele momento. E tentar deixar o grupo mais homogêneo e conquistar os resultados que, querendo ou não, o esporte é resultado. Então, além dessa nossa ajuda, eles precisam também de outras metodologias que auxiliam no treinamento. E você, tendo vindo da fisiologia, do treinamento, das metodologias de treinamento, chega na biomecânica e encontra uma perspectiva de fazer avaliações com mais acurácia, acompanhados ao longo do tempo, e não trabalhar diretamente com os métodos. Eu queria que você conversasse um pouquinho com o público a respeito disso. Por que a importância da avaliação mais do que a escolha dos métodos? Então, porque chegando aqui, eu me deparei com algumas coisas que eu não tive, principalmente na minha graduação, não tive essa bagagem de matemática, estatística. Então, quando eu cheguei aqui, eu tive que correr atrás desse prejuízo. Mas hoje eu vejo que foi muito importante para mim, para a minha formação e para o que eu vou poder contribuir com as outras pessoas. Porque a gente tem o método, mas a gente utiliza das melhores formas, ou as melhores ferramentas que esse método pode apresentar. Então, a gente consegue tirar a melhor informação daquele método e apresentar para o público da melhor forma possível. Então, eu acho que esse trajeto de conseguir aprender essas ferramentas, para mim, está sendo de muita importância. E aí você, com essas formações em fisiologia, em biomecânica, em métodos de análise biomecânicas, você acha que você, na sua vida profissional futura, seja acadêmica, seja dentro de equipes, você acha que você pode contribuir com a escolha da metodologia mais adequada dos modelos de treino, dos modelos de jogos, do que se você não tivesse essa formação? Com certeza, porque a gente tem um aprendizado do melhor método para a melhor avaliação, para a melhor variável possível. Então, eu consigo determinar, a partir de uma certa modalidade, o que é determinante naquela modalidade, e a partir do conhecimento fisiológico, biomecânico, agora, juntando essa parte do melhor método para a avaliação dessa variável, eu consigo dar uma resposta melhor para os atletas, preparador físico, para a equipe que eu estiver trabalhando, ou mesmo, passar isso para as pessoas que eu vou estar trabalhando, se eu, seguindo a área acadêmica, meus alunos também vão seguir essa mesma linha de conhecimento que eu aprendi. E você trabalhou com modalidades na sua iniciação, voleibol, trabalhou com a canoagem no mestrado, está trabalhando com o futsal, já caminhou pelo futebol, pelo basquete, pelo tiro. Como é que você vê essa possibilidade das várias modalidades esportivas, olímpicas, paralímpicas, como uma ajuda que você possa dar à sociedade com essas avaliações? Eu acho que, a princípio, a gente tem que dominar, conhecer a modalidade e dominar as avaliações. Quando você junta essas duas coisas, o conhecimento da modalidade e o domínio das avaliações, seja ela fisiológica, biomecânica, pessoal da nutrição, psicologia, a gente associando tudo isso, a gente consegue dar uma resposta em qualquer modalidade que seja. Então, é o domínio do método, do conhecimento da modalidade que vai facilitar essa resposta. Então, seja no basquete, no vôlei, futebol, futsal, tiro, canoagem, pessoal do paradesporto. Então, é conhecer a modalidade, conhecer o indivíduo e aplicar o melhor método de avaliação, de pesquisa possível. E a importância também, Natália, desse trabalho multidisciplinar, que a Unicamp tem muito dessa característica, essa facilidade. Nós temos parceria na medicina, na engenharia, na biologia, na computação, na matemática. Isso também é um facilitador. Porque o esporte, ele não é uma coisa ou outra que vai determinar um melhor resultado. Então, eu acho que você tendo essas outras disciplinas que fazem parte do desportista ou da modalidade, sempre vai agregar para a resposta do atleta. Então, eu acho que muitas vezes falta uma coisa ou outra para conseguir um melhor resultado. Mas aqui na Unicamp, a gente tem bastante esse link entre outras disciplinas que auxiliam. A gente tem projeto, o professor tem projeto pessoal da psicologia, pessoal do treinamento, pessoal da avaliação. Então, eu acho que tudo isso agrega e melhora o resultado para o atleta, para o desporto, que é o que a gente está buscando nessa empreitada. Muito obrigado, Natália, pela sua participação, pelas suas contribuições. O programa Pesquisa em Pauta, abordando o tema Métodos de Análises Biomecânicas. E muito obrigado. Métodos de Análises Biomecânicas.